Fala galera, tudo beleza? O vídeo de hoje fica em parceria com a Jovem Hood. Se você entrar no site você ganha 5%, utilizando o nosso cupom você ganha mais 5% e se pagar no Pix tem mais desconto ainda. Ou você também pode pagar em 12 vezes sem juros. Você entrando na Jovem Hood, você monta seu deck e paga em 12 vezes sem juros. E é claro, aproveita também para seguir eles no Instagram que eles vão começar a postar várias cartinhas muito legais para vocês. Bora para o nosso vídeo de hoje! E vamos para a próxima, para a primeira rodada, né? Na real. Ah, vamos que pareça não. Vamos dar aqui um bom jogo. Descobrir aqui o nosso oponente. Oh, o Rebsor já ganhou a primeira. Vamos descobrir o que o nosso oponente está. Ele está me ligando para 6. Faz tempo que eu não jogo com esse deck aqui. Pode resolver vir brincar com ele. Vou me ligando, pensando ali. Francis, já começamos, mano. Já comecei. Assim, às vezes, a gente dá uma atrasadinha. Eu não vou negar. Mas eu gosto muito dessa pontualidade. Onde é que é azul? Quando é assim, avisa nós, mano. De repente... De repente dá tempo, sabe? Vou pegar aqui uma mana preta e verta. Vamos fazer um bichinho. Se você quiser entrar na segunda rodada, né? Você sabe que não tem problema. É só mandar o link do deck para a gente. E entra na segunda rodada tranquilamente. Vai lá. Começamos a colocar umas criaturinhas aqui no cemitério. Do lado de lá temos um... Será que é um UB? Jogou a mana fora. Um Seeder, né? Não costumo usar. É, é um UB. Vou botar um Ent. Parece uma boa carta para a gente já voltar para a board. Aproveitar que ele tem um Anula. Se ele tiver a Removal, ele que gaste. Não é um jogo muito fácil, não. Mas é um jogo legal. Para ambos os lados. Bom. Vamos começar batendo. Bater meia dúzia. Ele que gaste a Removal dele. Unfault. Gastou a Removal. Um. Vamos tentar... Fazer aqui. Cadê o Baloneira? Alô, Baloneira. Bora brincar. Ok. Vou fazer um tirado. E vai. Ele já está a 14. Balone. Está contra a pessoa errada, Balone. Se liga. Alô, Nelson. O Vinícius Santos já criou contra você. Foguete, dá um salve no Gianlupo. Alô, Gianlupo. Nosso amigo gringo. Bora lá também. Fez um Brainstorm. Uma mana e vai. Vamos começar batendo aqui no amiguinho. Foi a 12. Vamos fazer um Imp. Tem um Fumis. Ok. Tem um problema. Surveio. Esse pode ir para o Cave. Esse pode ficar no top. Vai lá. Acho que ele não tem a nula, né? Porque ele já está preocupado com o nosso Dread Return. Ele não tem a nula. Quatro na mão. Com o Terreno. Brainstorm. Brainstorm. Está remoções ali. Mandei no Zap? Beleza, mano. Eu já vou te mandar aqui o link do torneio. Você vai cair contra o Havzor, mas depois eu arrumo o pareamento, tá bom? Você vai cair contra o Havzor, depois eu arrumo. Bom, tem quatro na mão e passou para a gente. Beleza. Vou bater primeiro. Vixe, não fiz meu doguinho. Devia ter feito o doguinho para bater. Vou bater mais dois. Fazer um Terreno. Fazer um Ent. Beleza. Cara, eu poderia fazer um Dread Return, mas não vou, não. Vai que eu faça ele a nula. Ele vai... Com a nula, ele vai tirar três bichos meus. Melhor, não. Cinco na mão. Se você que está nos assistindo, não se esqueça de deixar aquele joinha para a gente aí no YouTube. Deixe um comentário. Qual dos Dreads aqui você gosta mais? Fez um Místico. Um Snuff Out no Ent. E uma Mana Gormagui. Ok. E acabou, eu acho, né? Acabou. A Zero Noise. Porque eu tenho vários plays aqui, por exemplo. Eu posso fazer um Ramble. Pegar aqui. O Pântano. Fazer o Pântano. E fazer aqui, por exemplo, um Dread Return. Sacrificando essas três. O Gigante volta. Nós vamos ter dez criaturas. E um a zero para nós. Ai, ai. Agora... O que são elas? De dois, normalmente, nós não temos muitas formas de interagir, né? A gente, no máximo, o que a gente sempre quer é destruir os artefatos ali, que estejam nos atrapalhando. Então, nesse jogo, eu acho que ganhar vida não é tão importante. Eu vou colocar um Potem Reunion aqui. Pode ser relevante. Criar um bichinho aqui. Pode ser mais interessante o ganho de vida. Exilar alguma coisa, talvez, do cemitério. Sei lá, um Deep Análise que ele tenha. Talvez ele use a Fada. Então, tentar essa linha. Eu não vi nenhuma Fada, né? Nenhuma Modern Age, nada. Então, aparece mais um B, Control, Raiz, assim. Parece que não usa as Fadas. Mas, vamos lá. Estou funcionando aqui. Arrumar o seu deck. Aqui. Tem terrenos, né? Muito lindo. Uma mana só? Não, uma mana só não dá, né, deck? Nossa, cheio das manas, tá? Vamos fazer de conta que temos um monte de terreno aqui. Nossa, essa mão é bem estranha. É muito lenta essa mão. Vai lá. Acho que terça-feira elas vão estar valendo, Patei. Tá, uma verde. Vendo, ó. Muito, muito... Manta mana virada. Início de jogo. E ele só no... Mana vai, mana vai. Brainstorm. Fala, Glauber! Bom dia, tio Glauber. Tá. Tá. Um bichinho. Ah, ninguém anula um Satir, né, cara? Ah, deu um... Jogamos um Exumar fora. Isso é triste. Belezura, tio Glauber. Belezura. Bom demais. Quatro manos. Passou. Vou dar um Surveio aqui. Ah, isso pode ir pro Grave. Tanto pode ir pro Grave, como já pode vir brincar com a gente também. Compraremos uma e descartaremos uma. Combater. Três. E vamos fazer... Um dog de planta. Um dog de planta. Um dog de planta. Um dog de planta. É só um dog de planta, cara. Qual o seu problema? Olha, jogamos umas cartas interessantes aqui. E agora? Será que a gente tenta um Dread Return aqui pra tomar uma nula? Porque eu não preciso. Deixa o doguinho embora. Ele não tem Removal ali por enquanto. Acho que estamos de boa. Um Monoblue. A parte preta do deck não veio. Ok. Vamos bater três. Batendo enquanto a gente pode. Falta a Mana Verde pra gente. Fazer um Rambo. Quem que nós vamos querer? Quem nós vamos querer? Eu quero esse dog aqui. O dog parece... Fazer um dog. Descartar aqui. E vamos... Vamos tentar. Um... Três. Ele não vai deixar, né? Joguete, cadastrei o deck errado? Jogue com o deck errado, mano. É isso. Termine o torneio com o deck errado. Não tem como trocar a lista. Veja certinho qual foi que você cadastrou e termina com ele. Inclusive, se na rodada 1 você jogou com outro deck, já tem que... Você já perdeu, né? No caso. Seis na mão. Passou o turno. Vamos bater dois. Fazer um Rambo. Vou ter que pegar essa floresta. É pior que eu consigo fazer esse bichinho. Pera aqui, ó. Verde. Ah, você tem stunter, desgramento. Você tem stunter, mundinho. Tomei a stunter. Obrigado por se inscrever no nosso canal do YouTube. Tomei a stunter. Pagador. Aqui. Pump. E vai. O medo... O medo da relíquia ou do Bojuca é real. Real. Sempre existe. Mana preta. Não é um Bojuca. Comprou esse daí do topo, então. Cinco nas manos E passou pra gente Vamos lá Começar batendo dois Foi a dez o amigo E aí Carinha que mora logo ali Eu vou curvar a stutter dele Eu não queria curvar essa stutter aí Vamos lá Quatro Temos um gigante Temos um gigante O que ele tava pedindo Ah custa sete né Isso Tem um CS aí Deve ter né Numa altura dessa Ciclon Fumes Será que tá procurando? Deve ter um CS E não tinha E vencemos a match Olha aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma